Música Joga, rebola, quicando, mexiga Vai quebrando tudo na sequência da batida Joga, rebola, quicando, mexiga Vai quebrando tudo na sequência da batida Mato saudade de você Quer dizer que eu vou me arrepender Vem, senta firme Que hoje vai ter TBT Vem, 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 vem Senta firme, senta firme, senta, senta firme, 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 firme Joga, 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 firme, 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 firme Joga, 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 firme, joga, firme, joga, firme MC Rezinha a voz, entendeu, eu não entendeu MC Jaba no Recife Fora da zona de conforto aí João Jogo na produção Faz fogo e no paz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau